Deixa eu abrir o nosso balanço geral com o caso dessa caminhonete que foi roubada e localizada graças ao rastreador que estava instalado no veículo que vale quase 200 mil reais essa caminhonete. Ela estava em um lava rápido, você vai entender como isso aconteceu nessa reportagem, põe no ar. A caminhonete de luxo ano 2012 está avaliada em 170 mil reais. Ela foi roubada de uma revenda de veículos na zona sul de Ribeirão Preto. Este funcionário que tem medo de mostrar o rosto conta que bandidos armados invadiram o local e renderam ele e dois clientes. Três indivíduos entrou por volta de umas 10h30 da manhã, me abordou na porta da loja e me renderam com uma fita nos meus braços, levaram para dentro do banheiro, pediu só a chave da doge. E foram, pregaram alguns pertences nossos, como celular, relógio, porque já estava chegando um cliente, abordaram o cliente também, puseram para dentro o cliente com o filho dele. Pegaram relógio, celular, carteira, meu celular. A caminhonete só foi localizada porque tinha rastreador. Este investigador particular, contratado pelo dono, conseguiu reativar o equipamento que estava desligado e levou a polícia até um lava rápido do outro lado da cidade. Ele deu três casas de diferença, mas com êxodo junto com a polícia militar, a gente conseguiu fazer a recuperação, entrando na casa certa e tendo a recuperação do veículo. Aqui na delegacia, o caso foi registrado como receptação culposa, quando não há intenção. A delegada entendeu que o dono do lava rápido não teve participação no crime. Ele prestou depoimento e foi liberado. O empresário contou que não desconfiou quando dois homens deixaram o veículo para lavar. Falei que tinha três carros para lavar, não ia dar tempo de lavar, pelo jeito. Eles falaram, não tem pressa não, estou indo na chate de pra cima, vamos passar o veículo ontem, deve ter amanhã, deve ter certo, até amanhã perdeu. Falei, tudo bem, deixaram lá, foram embora, montaram em outro veículo e foram embora. A caminhonete foi devolvida ao proprietário. A polícia está à procura dos assaltantes. Que coisa impressionante. Deixa a caminhonete lá, fala, ó, o bola vai aí, fica tranquilo, eu venho buscar depois. Depois, o rapaz lá pensa, fala, ah, bom, mais um cliente, vai lá e deixa a caminhonete, lógico, né? E aí descobre que está na maior roubada, que coisa impressionante.